A Rafinha não joga nada. Dá um salve lá pra Globo, Lau. Salve, salve. Globo? Globo, Globo ao vivo, ao vivo. Ao vivo, tamo junto. Qual o palpite de hoje? Qual o palpite de hoje? Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Quanto tempo dura uma partida normal de futebol? Quarenta minutos. Quarenta. Como você se sente com o Palmeiras não tendo o Mundial? E aí, grudado YouTube, eu sou o Prigabriel e bem-vindo a mais um vídeo. E aí, de hoje, vamos diretamente do Catar pra vocês. Vamos transmitir o jogo aqui. Hoje eu vou invocar uma do Defante aqui. Vai virar! Vai virar! Estamos aqui com ele, o cara que entende de futebol. O que você tem a dizer sobre a Copa? Nossa, tô fudido. O Neymar vai assistir esse vídeo, mano. Já dá um salve pro Neymar. O que você tem a dizer sobre ele? Hã? Não. Aí não. O que você tem a dizer sobre a Copa? Ótimo, graças a Deus. Eu não entendi esse final. Você entende sobre futebol? Muito. Muito? Muito. Você acha que o Titi deveria ter convocado o Pelé pra jogar nessa Copa? Eu acho que sim, cara. Porque ele é muito bom. O que você acha que vai ganhar a Copa? Cara, eu acho que ou a Arábia Saudita ou a França de novo. Cara, você não tá torcendo pro Brasil? Mano, eu acho que até a gente tem chance de ganhar, mas eu acho que a nossa seleção não tá tão pronta ainda, velho. Eu tô nervoso aqui em casa, tô me gravando, nem falou que você poderia gravar aí. Qual é a função do zagueiro no futebol? Defender. Defender o quê? O gol? Não, é o goleiro? Vamos ver se você é banho na embaixadinha? Sou. Então vai, pode mandar bala aí agora pra nós ver. Ó, vou começar a contar já, vai. Vai, vou começar a contar agora, hein. Vai. Quanto jogadores tem um time de futebol? Um time de futebol tem... contando o goleiro. Contando o goleiro, geral. Se eu não me engano, são seis na linha ou no gol? Do futebol? Sim. Quanto você acha que vai ser o jogo de hoje? 2x0. 2x0 pra quem? Brasil! Você acha que Suíça é que vai ganhar, não? Não, esquece Suíça. Você acha que o Tite deveria convocar o Maradona pra jogar nessa Copa? Mano... Não, mas o Maradona não, mas o que você acha do Pelé? De ele não ter convocado o Pelé? Eu acho que se ele tiver chamado o Pelé... Mano, eu acho que ele claramente deveria ter chamado o Pelé, mano. Eu acho que o Messi também ele deveria ter convocado, mano. Mano, certamente, cara. Entre um clássico, entre a Argentina e o Brasil. Se o juiz põe pra fora, você mete a boca? Claro, cara. Dentro? Poxa. Olá, ele. Então ele é? Você acha que o Tite deveria ter convocado o Maradona pra essa Copa? Não. Quem o senhor acha que vai ganhar a Copa nesse ano? Brasil. Brasil? Quem você acha que vai ficar como vice? Espanha. Qual é o seu jogador preferido? Rodrigo. Rodrigo ou Neymar? Neymar, é. Neymar ou Messi? Messi. Messi ou Cristiano? Cristiano. Nem pergunta o Messi. Cristiano ou Maradona? Cristiano, cara. Cristiano ou Bolsonaro? Cristiano. Lula aqui. Enzo, você tá sepa que time? Pro Corinthians, né, cara? Corinthians? Achei que você era pro Flamengo, só tava com a camisa, só. A gente respondeu um palpite ali e eles deram uma camisa. Eu vou vestir essa camisa, eu vou vestir essa camisa e vou entrar lá dentro do palco. Vem, vem, vem. Começou na minha, mano? Gabriel. O Gabriel foi 29 embaixadinhas, você consegue passar dele? Não sei. Então vai. Quem você acha que vai ganhar a Copa? Não sei, responde pra mim. Quem você acha que vai ganhar a Copa? Hoje é brasileiro. Porque a alegria não é olhar. A poesia é mais linda. E a felicidade é continuar. Porque o ódio de progresso tanto tem. Nós é artista, nós é índio. Nós é brasileiro com força. Good morning is my place. Cara, esse senhor sabe falar inglês? Só um pouquinho. O francês ficou do lado. Não entendi foi nada. O que vocês acharam do jogo do Brasil? Ah, eu gostei. Você acha que a gente vai ganhar o Ex esse ano? Sim. Quem você quer que fique como vice nessa Copa? Argentina. Ó, ele foi 29 e ele foi 30 e 33. Pode mandar bala. Como você se sente com o Palmeiras não tendo Mundial? O Palmeiras tem Mundial sim. Chupa antes. O Palmeiras todo ano empalha título. E vocês que antes ficam chorando. Chupa meu peru. E se o Brasil perder, o que você faz? Irmão, eu choro. O Palmeiras não tem Mundial? O Palmeiras tem Mundial sim. Tá na FIFA, rapaziada. Você é corintiano que eu sei. Ele é São Paulino, rapaziada. Ele tem cara. Não, eu sou flamenguista. Flamenguista? Mas qual... Ah, cheirinho é meu peru. Ele é cheirinho. Vamos entrevistar agora o Richardson. Boa moça, boa moça. Vamos fazer um vídeo aqui, ó. Como? Richarlison diretamente de fora do Qatar. É vídeo, é vídeo. Entre um clássico e Argentina, se o juiz põe pra fora, você coloca a boca? Irmão, aí independente de que for, você não pode reclamar. Mano, o que você espera desse jogo? Hã? Você acha que não é uma volta? Ah, tá machucado, né? Mas você acha que... Você acha que tem uma diferença nele não jogando? É, ele faz falta que se abarra ele na pancada. Você acha que ele é caicai ou os caras chegam com pressão nele mesmo? O que você espera desse jogo? Ah, muita chance pro Richarlison, né? Pra ele fazer o gol e mandar comemoração. Os caras chegam pegando pesado. Eu também tava torcendo pra suíça. Por que você tava torcendo contra? Porque o Brasil é uma bosta. E eu não gosto de morar aqui. Porque eu era... Não posso... O senhor entende muito de futebol? Eu? É. Mais ou menos. O que o senhor acha do Tite não ter chamado Maradona pra jogar na Copa agora? Pra quem é Maradona? Qual é o seu jogador preferido? Richarlison, né? O que que tem ainda na bebida do senhor? Gelo. Oi? Só gelo? Gelo e energético. Só? Só. Já dá pra dar um gás. Já. Como tá sendo pra vocês se parecendo com o Richarlison, mano? Ah, tá muito... Uma experiência muito louca, mano. O senhor, qual o palpite que você acha que vai dar hoje? 3 a 0. Quem vai ser o dono dos 3 gols? Ah, eu tô em dúvida. Eu acho que é Richarlison e Neymar. Neymar não vai jogar? Quem você acha que vai ganhar a Copa esse ano? Brasil, claro, né? Quem você acha que vai ganhar a Copa? Brasil. Brasil? Você tem certeza? Absoluta. Eu acho que vai ganhar não. Qual o palpite de hoje? Qual o palpite que você acha que vai dar hoje? 3 a 1. 3 a 1, 3 a 1? Se ganhar, eu volto aqui e te dou 10 reais. Pode pôr, então. Fechou. 10 reais eu também quero. Qual foi o seu palpite do jogo de hoje? O palpite era ser 2 a 1. Foi 1 a 0, rapaziada. Infelizmente, deu ruim. Perdi dinheiro. E quem tinha e foi hoje, embora. O Neymar vai assistir isso, ele me segue. Manda um recado pra ele. Não gosto do Neymar também. Caralho, eu sou um merda, menino. Quem você acha que vai ganhar a Copa? Brasil, né? Quem vai ganhar a Copa hoje? Ah, irmão. Hoje não ganha ninguém, irmão. Hoje é brasileiro. 7 a 0 pro Brasil contra a Inglaterra. É isso mesmo. É avisado. Tá, poxa. 7 a 0. Rapaziada, eu vou tentar entrar agora, hein? 1, 2, 3. Qual é o palpite de hoje? Qual é o palpite de hoje? O palpite de hoje, 3 a 0. Brasil. Mas o Brasil vai levar, não? Vai levar, vai levar fácil. Vai levar os 3 a 0 fácil? Não, para. Vai não. Vai fazer 3 a 0. Qual é o palpite de hoje? Ele tem que torcer pra 3 a 0. 3 a 0? 3 a 0 mole. Dá um salve lá pra Globo lá, ó. Salve, salve. Globo? Globo, Globo ao vivo, ao vivo. Ao vivo, tamo junto. Obrigado. Já tá lá o Globo, já. Já pula já na água. E aí, Globo? Quem você gosta? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. O bruxo, ele vai assistir esse vídeo também. Manda um recado pra ele. Você entende de futebol? Não, nem um pouco. Oi? Nem um pouco. Não, nem um pouco. Quanto tempo dura a partida normal de futebol? 40. Galera, esse é o mais do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aí embaixo e deixar seu like. Inscrever no comentário quem você acha que vai ganhar a copa. Muito obrigado a todo mundo que participou do vídeo. Aproveita e comenta aí quem você acha que vai ganhar a copa. Valeu, galera. Muito obrigado. Ah, mano. Não posso deixar de lembrar. Vocês são top. Me segue lá no Instagram. Arroba Felipe Gabriel. O que você acha que vai ganhar a copa?